Olá pessoal, beleza? Messias falando, trazendo aqui um vídeo aqui, praticamente um depoimento sobre um treinamento que eu fiz do Zé, do Zé Henrique, foi o SEO para Facebook, e eu não estou ganhando nada em estar fazendo esse vídeo aqui, mas eu resolvi trazer, resolvi trazer esse vídeo, compartilhar com vocês aqui, alguns resultados que eu tive, eu obtive esses resultados através do treinamento, do curso SEO para Facebook, eu queria compartilhar, tá? Os meus resultados aqui com você, então pessoal, vou passar aqui para o meu computador, vou mostrar os resultados aqui na minha fanpage, dos resultados que eu obtive através desse curso, desse treinamento, então vem comigo, tá? Eu vou mostrar aqui na prática, tá? Os meus resultados em tempo real aqui através da minha fanpage, estruturei ela através das técnicas, né? Que o Zé passou para a gente ir lá no curso de SEO para Facebook, então vem comigo. Bom pessoal, já aqui no Facebook, essa é a fanpage que eu estou trabalhando com ela através desse treinamento, tá? Lembrando que ela pode ser, nesse treinamento que o Zé passou para a gente, pode ser aplicado para diversos fanpages, diversos nichos diferentes, esse foi o nicho que eu resolvi trabalhar, então vem comigo, vou aqui em informações, eu quero mostrar aqui, é algo incrível para você, tá? Eu quero que você fique aí, que você tire todas as suas dúvidas através desse vídeo, através de outros vídeos aí que você vai ver aí, tá? E eu quero mostrar o potencial do treinamento, foi isso aqui, cara, olha, o alcance que eu consegui, o envolvimento com a minha publicação, a visibilidade de vídeos dentro da minha página, praticamente o alcance aí foi uma coisa bem surpreendente, que me surpreendeu, eu venho aqui no alcance e percebo aqui, deixa eu colocar uma data aqui, no dia, no dia 20 de fevereiro, atrás, nos dias atrás do dia 20, voltando de 19, 18, 17, a minha fanpage, ela alcançava 400, ó, vai acompanhando o mouse, 600, 700 pessoas no orgânico, por dia. Através do treinamento, eu comecei a aplicar as técnicas a partir do dia 21, tá? Aqui eu creio que é dia 21 aqui, e o primeiro dia que eu apliquei, já pulou lá pra 7 mil no orgânico, no segundo dia foi lá pra 26 mil no orgânico, aqui eu dei uma impulsionada, foi pra 18 mil com a impulsionada, e eu vou mostrar quanto eu gastei pra impulsionar isso aqui, tá? Aqui eu ainda consegui no mesmo dia 2 mil no orgânico, e deixa eu voltar aqui, ó, no dia 14 eu impulsionei, tá? E o máximo que eu consegui foi 2 mil pessoas, tá? Não pago, tá aqui 400 pessoas, 425 pessoas no pago, e através da estratégia do Zé, eu gastei o mesmo valor aqui, com esse valor que eu consegui de 18 mil pessoas, então, uma diferença muito grande, tá? Então, do jeito que o Zé aborda, né, o curso, do jeito que o curso foi abordado, é uma coisa muito incrível, é um conteúdo diferente, eu não encontrei, nesse tempo que eu já trabalho aí através da internet, já tenho algumas experiências com esse tipo de negócio aqui no Facebook, né, mas eu fiquei muito surpreso, não sabia que o negócio funcionava desse jeito. E voltando aqui, olha, dia 28, pulou pra 17 mil no orgânico, aqui no dia, dia 3 agora, ontem, né, 3 de março, pra 16, deu uma impulsionadazinha só pra, pra estratégia funcionar, pra colocar, aí, mais valores, né, então, foi pra 4 mil, no pago, e no orgânico 16, e hoje tá começando o dia, tô gravando esse vídeo aqui, no horário aqui de Manaus, eu acho que aqui é 9 horas ainda, já tá em 900 no orgânico, tá? 900 no orgânico, e... O que eu quero mostrar pra você, tá, é... Isso aqui, pra mim, não gera valor, tá? Tudo isso aqui, ó, esse tipo de coisa, isso aqui não é tão importante, mas o que eu acho mais importante, o que o Zé sempre falou pra gente, sempre explicou, olha, não adianta você ter um alcunanço, não adianta você ter tudo isso, se não tem pessoas falando da sua fanpage. Então, praticamente, o mais importante de uma fanpage, é as pessoas, é, está falando da sua fanpage, tá? Eu vou colocar aqui uma fanpage popular, olha, essa fanpage aqui, abaixo da minha, ó, minha sogra, é praticamente o mesmo nome, né, só tá trocado o nome, ó, minha sogra. Essa fanpage, cara, ela tem, é, praticamente, 300 mil curtidas, nossa, é muita gente, Deus me livre, olha, se eu tivesse tanto de gente aqui, cara, eu tava feio. Mas eu vou chegar lá, através das estratégias do Zé, e eu vou clicar aqui em cima, perceba, como que as pessoas estão falando dessa fanpage? 1.200 pessoas. Uma fanpage, uma fanpage que tem, praticamente, 300 curtidas, cara, isso é uma negação, uma negação mesmo, tá? Eu, praticamente, não queria uma fanpage desse Gustavo que está aqui, tá? Mas, eu vou mostrar um diferencial, tá? Eu vou mostrar, é, praticamente, essa quantidade de pessoas falando na minha fanpage, e, eu não chego nem um terço dessas curtidas, tá? A minha fanpage, aqui, ó, a sogra minha, ela tem apenas, é, 2.200, 2.900 curtidas, tá? Tá chegando em 3.000 curtidas, mas, eu vou mostrar o diferencial dessa fanpage, aquela, dessa que eu mostrei pra você. Eu vou aqui, em visualizar, é, a página como visitante, pra eu conseguir, é, ver aí, as pessoas falando, tá? Vou entrar como visitante, e vou mostrar pra você, o potencial, é, das estratégias que o Zé passou pra mim aí, passou, não só pra mim, mas pros meus colegas que a gente fez o curso, eu vou entrar aqui, em curtidas, olha aí o potencial, tá? 1.076 pessoas estão falando da minha fanpage, lembrando que a minha fanpage tem 3.000 curtidas, eu mostrei pra você que é uma fanpage que tem, é, 300.000 curtidas, praticamente, tem a mesma quantidade de pessoas falando. Bom, o que importa de uma fanpage, tá? É pessoas falando, não adianta, você ter uma fanpage, aí, grande, é, se não tem ninguém falando da sua fanpage, não adianta números, você tem que ter pessoas envolvidas com a sua fanpage, então, esse é o potencial, que o Zé passa pra gente, eu vou calcular aqui, pra você ver, tá? O Zé ensinou a gente a fazer esse cálculo, pra ver se a sua fanpage está indo no caminho certo, tá? Eu vou fazer esse cálculo aqui, vou pegar a quantidade de pessoas falando, e vou dividir, tá? É, a quantidade de curtidas da minha fanpage, vamos ver, é, como está a porcentagem da minha página, olha, está 36%, então, a minha fanpage, ela está crescendo, tá? Eu conseguia passar de 500, eu confesso pra você, tá? Chegava aqui, 200, 300 pessoas falando, mas, 1076, eu fiquei muito surpreendido, eu, essa semana, eu estava perreando o Zé, Zé, não tem ninguém falando da minha fanpage, quando foi de onde pra cá, estourou, tá? Estourou mesmo, está subindo, é, 36% já, tá? Então, a minha fanpage está no caminho certo, e foi através das estratégias do Zé, que eu consegui, aí, esses resultados. Então, pessoal, é, esse foi o, um breve depoimento, eu não deixando nem isso de depoimento, é, se eu tivesse de falar mal no Zé, eu falava, tá? Eu jamais, eu estaria fazendo aqui, propaganda enganosa, porque, quem me conhece aí, quem é inscrito no meu canal, tá? Quem já me acompanha aí, há muito tempo, sabe que eu não sou disso, tá? Se você entrar no meu canal, você vai ver um monte de conteúdo, que eu dou de graça, conteúdo que tem muita gente vendendo, e, a intenção aqui, é mostrar pra você, além de o Zé, é, nos ajudar, né, a estruturar a nossa fanpage, ele sempre tá atento aí, aos nossos, os suportes, sempre tá aí, é, tirando nossas dúvidas, né? E, essa foi, né, os resultados que eu obtive através do SEO para Facebook, que o Zé, é, deu esse curso aí pra gente, então, é, só tenho a agradecer mesmo, só tenho a agradecer, tá? Obrigado aí, Zé, pela confiança, obrigado aí, pela, pelo, por ter paciência, né, de ter, aí, praticamente, toda semana tinha hangal, Zé tava lá, todo animado, às vezes tava bravo, mais, é assim mesmo, terminei o treinamento, e, já, praticamente, já tô tendo resultado, né, absurdos, resultados já tão vindo, é, praticamente, da noite pro dia, muito rápido mesmo, se você estruturar do jeito que ele manda, é muito rápido, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, e, até a próxima. Tchau,